Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo estou aqui para responder uma dúvida de vocês aí se o Moto Edge 30 Pro precisa ou não de um antivírus. Galera, esse aparelho ele não precisa de um antivírus tanto ele como qualquer um outro não precisa de um antivírus aqui no seu dispositivo. A Google já tem como nativa um antivírus já instalado em todos os sistemas Android. Então esse daqui já tem um antivírus, então não tem necessidade de você estar utilizando um outro, ok? E é o seguinte pessoal, para você estar ativando esse antivírus da Google ou verificar se ele está ativo ou não basta você vir aqui nas configurações do seu dispositivo e quando você vir em configuração você vai descer e vai procurar pela opção aqui, é segurança, basta você clicar e aí galera você vai ver aqui, aqui ó, Google Play Protects, esse é o antivírus da Google, basta você clicar e aqui ele vai mostrar se está ativado ou não, ele está aqui ó, certo? No meu caso ele está ativado, até inclusive fez um scanner aqui de todos os aplicativos que eu tenho instalado há uma hora atrás, ele faz scanners automaticamente, certo? Que todos os apps que você instala ele scania e caso o celular esteja ativado, basta você clicar na engrenagem de configurações aqui no canto ó, clica nessa engrenagem de configurações e você verifica se essas duas opções estão marcadas, ok? E olha só pessoal, não sabia dessa? Entrou uma função nova, permissão, permissões de apps não usados, revise as permissões dos aplicativos que você não usa há alguns meses, interessante, olha só, ele verifica aqui uma opção nova aí que a Google colocou, certo? Enfim galera, ativou aqui as opções e já está funcionando para você fazer um scanner, ó, só clicar aqui, mas nem precisa que ele faz automaticamente, certo? Já escaneou, não encontrou nada, e aqui caso você vir na Play Store pessoal, aqui ó, se você vir na Play Store e for instalar um aplicativo, quando você instalar, estiver instalando, ele faz o scanner automaticamente, certo? No meu caso eu estou sem conta Google, que eu formatei recentemente, estava fazendo alguns testes aqui, mas enfim, quando você vai na Play Store e instalar algum aplicativo, ele já te mostra a verificação dele, um exemplo aqui, ó, estou nesse aparelho aqui, eu vou instalar esse aplicativo, quando eu clico em instalar, ele mostra verificado por Play Protest, que esse é o antivírus que está funcionando agora, certo? Isso daí, ó, beleza? Ele verifica todos os aplicativos que você vai instalar no seu smartphone, certo? Então basicamente é isso o vídeo, até a próxima, tchau, tchau! E lembrando, não precisa de antivírus, a não ser galera, que o seu aparelho esteja aí com aquelas propagandas, né, aparecendo na tela e tudo mais, aquelas propagandas, pessoal, que aparecem na tela, muitas das vezes são aplicativos que você instala no seu smartphone, certo? São permissões que você dá nos aplicativos, são permissões que você dá no seu navegador, que fica aparecendo essas propagandas aí, certo? Isso é coisa que você dá permissão a certos aplicativos, então para você remover, você tem que pegar aquele aplicativo e, tipo, desinstalar ele, ou, é, redefinir as configurações do aplicativo, é, exemplo, vamos supor com o Google Chrome, né, que aparecendo bastante propaganda aqui em cima, então basta você, esse aqui, caso você queira, tipo, resetar ele para o botão normal, você vai vir aqui segurar em cima dele, e aí você vem no ícone, aqui, ó, nesse izinho, e aí, quer dizer, galera, foi rápido, né, segura em cima, vem no i, e aí você vem aqui, ó, armazenamento e cache, armazenamento, na linha de gerencia e armazenamento, aí limpa todos os dados, ok, pronto, ele não apaga nada do seu aparelho, apenas vai redefinir as configurações do aplicativo do Google Chrome, caso você tenha dado bastante permissões a diversos sites aí, né, fica aparecendo aí muita aba, então você faz isso aqui, ou se você tem um aplicativo que você instalou recentemente, e tá aparecendo propaganda, então você vai desinstalar ele, certo? Então é isso, galera, o vídeo de hoje, é, às vezes nem é vírus, são aplicativos que você instala que tem aquelas propagandas, certo? E aí, é, pra você remover, você tem que desativar a propaganda dele, a notificação, ou você remove o aplicativo do seu smartphone, mas é isso, não precisa de vírus, certo? Até a próxima, tchau, tchau. Você, galera, outra, só pra finalizar, você é o próprio antivírus do seu aparelho, o melhor antivírus do seu aparelho é você, certo? Se você instalar aplicativos confiáveis, aplicativos conhecidos, e não aplicativos fora da Play Store, você nem precisa desse aplicativo aqui do Google ativado, certo? Se você já sabe, né, mas ele é necessário, pessoal, nem mexa nele não, deixa em si mesmo, mas uma coisa, sempre mantenha o seu dispositivo atualizado, não instale aplicativos estranhos, certo? Claro, se você baixa aplicativo fora da Play Store, que não tem na Play Store, baixa aplicativos desconhecidos, esses aplicativos aí que são, né, os vírus, a maioria das vezes, então você toma cuidado. Aplicativos aí básicos, né, como, é, um joguinho ali, que todo mundo já conhece, joga, tipo, Free Fire, Call of Duty, né, Facebook, Messenger, WhatsApp, esses aí são aplicativos, né, que são confiáveis, certo? Você sempre, é, utilizando esses aplicativos, nunca corre o risco de vírus acontecer no seu smartphone, ou você entrar em sites aí maliciosos, né, sites aí com bastante propaganda, você acaba lhe dando permissão, então aí já é uma coisa que você faz, não uma coisa que entra sem crer no seu aparelho, então você é o próprio antivírus, né, você, é como se fosse o melhor antivírus do seu aparelho, é você, certo? É isso, até a próxima, tchau, tchau!